Olá amigos, vamos fazer uma mesinha com sombra aqui no Sketchup. Vamos ativar o retângulo. Vamos fazer um retângulo aqui de 1,20 por 2. 1,20, ponto e vírgula, 2, 1,20 por 2. Vamos dar um zoom aqui, aumentar, colocar aqui em uma posição adequada. Vamos fazer um puxa-puxa aqui, empurra-puxa. De 1 metro. Escrevemos 1 metro. E agora vamos fazer 4 guias distante das arestas, 10 centímetros. Que é para fazer as pernas da mesma. Então vamos aqui, fita médica. Uma guia aqui com 10 centímetros. 0,10. Outra aqui, com 10 centímetros. 0,10. Outra aqui, 0,10. Outra aqui, 0,10. 0,10. 0,10. Vamos verificar. Então, daqui para cá, tem que ter 10 centímetros. Daqui para cá, tem que ter 10 centímetros. Daqui para cá, tem que ter 10 centímetros. Vamos fazer traços em cima das guias lápis, linha. Vamos fazer traços aqui. Outra aqui, outra traça aqui. Outra traça aqui. Um traço aqui. Outra traça aqui. Outra aqui. E agora, vamos apagar os traços que não nos interessam. Vamos apagar as guias. Vamos apagar as guias. Esses traços aqui não nos interessam. E agora, vamos fazer empurra-puxa aqui de 98 centímetros. Fica 2 centímetros para o tampo da mesa. 0,98. Pronto, ficou 2 centímetros para o tampo da mesa. Agora, vamos agir aqui a sombra. Vamos aqui em janela. Sombras. Vamos ativar aqui o mostrar ocultar sombras. E aqui está. Aqui está uma sombra. Uma sombra no horário de 13h30. Vamos aumentar um pouco esse horário aqui. Vamos aumentar para 14h17. Então, você vê que a sombra aumentou um pouquinho aqui. A claridade aqui, se a gente quiser, pode escurecer mais. Pode aumentar. Escuro, a gente pode escurecer mais. Clarear mais. Usar o sol para fazer sombras. A gente assinala. Usar o sol para fazer sombras. Usar o solo, o solo para fazer sombras. Usar as faces, as faces, as faces para fazer sombras. E agora vamos fazer o seguinte. A mesa está de pernas para o ar. Mas, nós vamos fazer o seguinte. Vamos dar três cliques aqui. Três cliques em seguida. Tá, tá, tá. Vamos à ferramenta escala. Quando a gente clica na ferramenta escala. Aí aparece essa caixa, né. Com esses diamantezinhos aqui. Aí a gente pega esse diamante central aqui. Esse diamante central. Ele se liga com o central de baixo. Então, a gente vai. A gente clica e sai. Empurrando. Arrastando, né. Quando ele chegar lá embaixo, ele trava. Ele não travou aqui. Ele não travou, mas porque eu mexi aqui. Pronto, ele travou agora. Porque eu dei uma mexida. Eu soltei o... Eu soltei aqui o botão esquerdo. Por isso que ele não travou. E... Dessa forma, desaparece a sombra, porque houve aqui um espelhamento, né. Mas, nós retiramos aqui a escala. Vamos remover, vamos remover a escala. Vamos remover a escala. Vamos remover... Vamos remover... Vamos... Selecionar... E vamos... E vamos... E vamos... Com a ferramenta mover... E vamos elevar em um metro. Vamos elevar... Selecionamos... Selecionamos... Ferramenta mover... Levamos... A mesa... No eixo azul... E pronto, não é? Deixamos ela na posição... Na posição do solo, não é? Ela tinha baixado um metro, ela aumentou um... Ela subiu um metro agora, pronto. Ficou com a sombra, não é? E assim, fizemos a nossa mesinha com sombra. E assim, fizemos a nossa mesinha com sombra.